Oi gente, no vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha dessa margarina, é, a margarina da Salon Line, é, ela parece muito mesmo com a manteiga, tanto na embalagem, vem 500 gramas, 500 gramas, e a textura dela é muito parecida, e vamos começar o vídeo. Ela tem um cheirinho muito bom, tá gente, por isso não se preocupe, não tem cheiro de manteiga. É, eu separei o cabelo em 4 partes, e aqui eu vou começar a aplicar ela, tá? Gente, ela me custou 20 reais só, é um dinheiro bem gasto, porque ela, olha, ela é bem consistente, ela parece muito com a manteiga mesmo, a textura dela parece muito com a manteiga, só que ela não é tipo oleosa igual a manteiga, tá? Não se preocupe, ela sai fácil, ela só, só com água mesmo, ela já sai totalmente, e o que eu mais gostei, gente, dessa, dessa manteiga, foi que ela super definiu o meu cabelo, tipo, eu terminei de lavar, depois que eu apliquei, eu terminei de lavar e ele já ficou super definido, parecia até que eu já tava começando a finalizar ou finalizando. E ela também, gente, ela é dura, ela não, ela não espalha assim com facilidade como os outros cremes de hidratação, tá? Ela é tipo, igual manteiga mesmo, sabe? Ela é bem consistente, difícil de aplicar, só que vale a pena, porque ela hidrata mesmo, ela é muito oleosa, muito boa, super define, super vale a pena, ok? Tchau, tchau, tchau. Então, meninas, gostaram? Eu amei, sério mesmo, super recomendo pra você que tem um cabelo muito crespo, muito seco, que é tipo o meu, entendeu? E amei, gente, espero que vocês tenham gostado também, e beijo, beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo, tchau!